Muita tarde, vou fazer a minha apresentação em português porque vou repetir várias vezes as palavras fado e erguido então eu prefiro fazer em português Muito boa tarde, o meu nome é João Cunha e como o Arthur me apresentou Eu fui um dos fundadores da Associação Portuguesa de Pessorias, a Pessoa Portugal E hoje queria-vos falar um bocadinho desse projeto E falar-vos um bocado em empreendedorismo social Eu queria começar por... toquem a música Podem parar, podem parar Podem parar a música Para a música Tudo automático, como veem, esta é tecnologia Esta é tecnologia Bem, eu não vos puse esta música da Britney Spears E vou-vos falar de movimentos da sociedade civil Nada tem a ver com os movimentos dela É para vos fazer exatamente uma viagem do tempo Quero-vos fazer recuar até... Ah, aqui está Até um espaço negro Não, abril de 2004 Queria que recuassem até abril de 2004 E queria que vissem este vídeo Não devia ter feito isto Acho que não devia ter feito isto, não é? Porque isto é automático e eu... É o som, falta o som agora Não, abril de 2004 Ah, outra... Tem o que me tornei a dor Ah, outra! Ah, outra! Ah, outra! Bem, em Abril de 2004 o Drão Barroso andava para Bruxelas já à procura de casa, foi na altura em que ele foi-se embora. Há outros que querem ir e não os deixam, está tudo vedado e eles não conseguem sair. É Carlos Cruz. Isto fica tudo nada. Ok, na China produziam-se 20 milhões de bandeiras de Portugal, tínhamos o Euro 2004 à porta, portanto, tivemos este facto. E aconteceu um excelente almoço num mau restaurante brasileiro. E este almoço foi o que deu origem àquilo que hoje existe e que se chama Pessoa Portugal. E aquilo que eu vos queria falar aqui hoje foi das motivações e aquilo que fez com que, nesta altura, um grupo de pessoas, curiosamente éramos 13 nesse almoço, e decidimos... Encontrámos... Já agora, quem é que conhece o que é psoríase? Queria fazer esta pergunta. O braço no ar, bem alto. E quem é que tem psoríase aqui? Muito bem. Estamos aqui... Pensava que éramos mais. Muito bem. Como vos estava a dizer, neste almoço juntaram-se uma série de pessoas que tinham psoríase e que procuravam uma série de... tinham uma série de necessidades que não eram correspondidas pela sociedade na altura. Não existia nenhuma associação. E em fevereiro de 2005, portanto, isto aconteceu em abril de 2004, juntaram-se uma série de condições e em fevereiro de 2005 nasceu a Pessoa Portugal. A Pessoa Portugal foi uma associação e, curiosamente, a primeira morada que a associação teve foi exatamente em Portimão, porque a sócia número um da associação é aqui de Portimão, portanto, é... Até há alguma simbologia estar hoje aqui a falar sobre este assunto. E o objetivo desta minha apresentação é, no fundo, vos falar... As motivações que levaram a nós criarmos esta associação teve que ver essencialmente com uma necessidade. Nós éramos uma série de pessoas que tínhamos uma doença. A psoríase... Eu queria só... Não vos vou chatear com isso. A psoríase é uma doença multifatorial, é uma doença que tem... Normalmente se manifesta com lesões na pele, isto que eu tenho nas mãos e nos cotovelos, e nas articulações também. É uma doença de origem desconhecida e, essencialmente, é uma doença que não é contagiosa. E um dos principais problemas que os doentes têm é as pessoas acharem que estas manchas contagiam. Portanto, as pessoas terem medo de nos cumprimentar, terem algum pudor. Mas não é disso que eu vos quero falar. Não venho para aqui falar-vos desse tipo de... Passar-vos esse tipo de mensagem. O que eu vos queria falar era da necessidade que existiu nesta altura de criarmos, de nos juntarmos e de criarmos uma associação que, no fundo, fosse ao encontro dos objetivos de cerca de 250 mil pessoas em Portugal. Porque esta doença, apesar de sermos poucos aqui hoje, esta doença afeta cerca de 250 mil pessoas em Portugal. E como é uma doença que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, um impacto social muito grande, eu costumo dizer que afeta cerca de um milhão de pessoas, contando com as famílias. E os objetivos da associação eram, essencialmente, virados para aquilo que eram as necessidades e que motivaram o tal almoço no mau restaurante brasileiro. Promover a melhoria da qualidade de vida dos doentes. Com isto, passarmos as mensagens sobre o que é a doença e sobre o que não é, essencialmente, porque as pessoas achando que é contagiosa, era importante que nós passássemos essas mensagens. Esclarecermos a opinião pública. Há semelhança daquilo que estou aqui a fazer hoje também. E o reconhecimento da doença como doença crónica. E já vou-vos falar disto mais à frente. Eu desejo ajudar a investigação e defender os direitos dos doentes. Porque há muita gente, há pessoas, temos uma série de casos na associação, que são despedidos por terem persuas. Isto porque têm profissões que têm contacto com o público e as pessoas, por isso simplesmente, têm algum pudor em se relacionarem com as pessoas que tenham este aspecto. Estou-me a rir, mas não tenho piada. Culpa, é dos meus pais, portanto, eu não tenho nada a ver com isto. Porque esta é uma doença genética, exatamente. Portanto, estes são os objetivos da associação. E a mensagem que vos queria deixar, porque aqui já está tudo a zero, já sei para eu acabar, não é? A mensagem que vos queria deixar, e o título da minha apresentação, Movimentos da Sociedade Civil, Empreendedorismo Anónimo, aquilo que eu vos queria pedir aqui hoje, já se falou aqui uma série de vezes em empreendedorismo, empreendedorismo em empresas, nos adolescentes. Mas queria-vos falar do empreendedorismo no vosso dia-a-dia. Que necessidades é que vocês têm? Já pararam? Já pensaram o que é que precisam? Na vossa vida? No vosso dia-a-dia? No vosso momento? Nas coisas mais básicas? É no vosso prédio? É no vosso trabalho? Querem ver a bola e a vossa mulher não vos deixa? Mas há um vizinho do lado, a mulher também não deixa? Juntem-se os dois e vão para o café? Quer dizer, qualquer coisa do género. O que eu quero-vos dizer é que é preciso que as pessoas façam alguma coisa. Não temos de estar sempre à espera do Estado? Isto era uma das mensagens que eu queria deixar. E temos de ser nós, as pessoas, no nosso dia-a-dia, a tentar encontrar as formas de conseguirmos atingir os objetivos. Muitas vezes não o fazemos por egoísmo. Porque temos de ser nós os líderes, ter nós o protagonismo. Vamos procurar quem tem as mesmas necessidades que nós. E hoje em dia, com a tecnologia a sério... É bem mais fácil as pessoas se relacionarem e conseguirem estar umas com as outras. Portanto, vão à procura disso. Para terminar, a Associação, este é o objetivo que está aqui de conseguir que a doença fosse reconhecida como crónica, nós não conseguimos. Mas um dos principais problemas da Associação era que muitas das pessoas não se tratavam porque não tinham dinheiro para comprar os medicamentos. Facilmente, aqui há 4 ou 5 meses atrás, um doente de psoriasis gastava 200, 250 euros por mês. Há muita gente que não tem dinheiro para isso. E aquilo que a Associação conseguiu em menos de 5 anos, não conseguiu que a doença fosse reconhecida como crónica porque, infelizmente, esse processo é uma coisa ainda mais esquisita que a rotação nos cargos políticos. É uma coisa mesmo muito esquisita. Nem vos vou falar sobre isso. Mas conseguimos que os medicamentos que as pessoas precisam para viver um bocadinho melhor, para melhorar a qualidade de vida, sejam hoje compartilhados a 95%. Ok? Isto conseguiu-se porque acreditámos, porque nos juntámos, porque procurámos quem precisava como nós, porque fomos falar com pessoas, porque não tivemos medo de ouvir, não. Nós, muitas vezes, temos o orgulho e não queremos ouvir, não. 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 Vamos ouvir, não, uma série de vezes. Mas temos que lá ir. Portanto, a mensagem que vos quer deixar é pensem no que é que precisam, juntem-se a quem tem a mesma necessidade que vocês e ajudem a termos um mundo um bocadinho melhor. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.